Aí galera, vamos testar a nova Mirage do CS2 na beta aqui, cara. O mapa agora que tá rolando na beta é a Mirage, ele será a Dash 2. Eu fico muito feliz que eu prefiro muito mais Mirage do que o Dash 2. E meu Deus do céu, esse menu de compra, cara. Vou demorar um pouco pra me acostumar com isso. E o mapa está maravilhosamente lindo, cara. Muito bem iluminado. Tá coisa de doido mesmo essa iluminação desse mapa, cara. Muito bonito, véi. Esse é 4,5. Nossa, véi. Bacilei, bacilei. Nossa, véi. Cliquei em qualquer coisa aleatoriamente, meu Deus. Ah, tá. Bom, faz sentido agora esse menu de compra, porque... Se você compra alguma coisa errada, já que o menu tá totalmente diferente, você pode dar o refund na hora, né, mano? Isso vai ajudar muito até a galera se acostumar. Eu mesmo tinha acabado de comprar arma errada. Caverna. Ai, meu Deus do céu. Que porra é essa, mano? Tem que mudar um comandinho ali que tava dando uma rodinha aqui, ó. Opa. Mais um caverna. Cara, esse smoke tá muito diferente do CSGO, na moral, mano. É muito maior. Olha. Olha esse fogo. Diferenciado. Diferenciado. Nossa, velho, que idiota, mano. Que amor de Deus. Ai, que... Ai, filha da... Olha aí, smoke, como que ela preenche, cara. Sensacional esse smoke, hein, velho. Não, tem um cara caverna aqui, eu acho. Olha lá. Tá no bombe, mano. Bombear. Ó, vamos lá. Fechar esse half aqui. Fazer 12x3, meu amigo. Se não fizer 12x3, acabou já pros caras. Ver se tem alguém aqui. Ai, lagou. Aí, amole. O que é isso? O cara tá aqui no palácio. Vou atrar esse cara na faca. Boa, time. Boa, time. Aqui é assim, ó. Bobeou. Leva a facada. Ei, você. Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 30% de bônus na hora de comprar skins. Até final. Tchau. 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 2 liga Ah, mais um liga Ó, vamos lá galera Vamos focar nesse TR aqui, mano Fazer uma partilha boa Cara, esse menu aqui eu não me acostumei, cara Eu vou ter que ser sincero Não gostei muito desse menu não, véi Bora, bora estourar esse smoke Vamos ver se rola Peguei um aqui Caraca, não tinha arma Mano, fazer um eye smokeado Os caras não conseguem enxergar nada Rápido, faz rápido, já era, mano Vou fazer a cabecinha Bora Setupzinho básico Bangar uma Chegar mandando uma HE na cabecinha Mola de passagem Bora Ó, vai ter passagem Caraca Dois liga Dois passagem agora Nossa Ó, esboquei a mole Nossa, largou tudo meu PC Duas mole, meu Deus do céu Bombe, bom, bombe Pegou ele Tem outro ele, boa Nossa, véi Meu Deus do céu, véi O mercado, porta no mercado Tira a casa Ixi, olha esse smoke Olha esse smoke O tamanho dela A smoke é traiçoeira A smoke é traiçoeira A smoke é traiçoeira A smoke é traiçoeira Ah, só eu já Não vai conseguir defusar Essas smoke estão muito grandes, véi Último round agora Espero, mano 15x11 Tá na hora de brilhar Deixa eu pegar essa casinha do chão Terminar aqui essa partidinha logo, vai Mirage no CS2 tá muito boa Gostei demais, cara Me anima mais jogar Do que a D2 Sinceramente, assim Chegar a cabana Com esses caras aqui logo, véi Fogo tem um Foi CT, foi CT Bomba é nossa Pode entrar na Que isso, véi Catar a cabecinha Batei janela Tinha liga CT, último CT Mais dois, mais dois Passou CT, passou Caralho O cara passa pulando Acho que é outro CT, mano Eu vi Puta merda Matou nós dois Curioso Curioso Aquele é o famoso Curioso Aquele é o famoso Curioso Tô na liga Tô na liga Ai, nossa Pode estar avançado aqui Palácio Caverna CT Próximo vídeo Próximo vídeo Aqui no canal Pô, gostei dessa partidinha Foi muito boa Espero que vocês tenham gostado Dessa nova mecânica Que é o novo meta Do CS2 Antes de ver a próxima Um abraço Falou Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo